Esta é a 12ª ponte que nós estamos a fazer depois das eleições. É a ponte número 42 de madeira que nós estamos a entregar aos nossos munícipes, portanto nos bairros. Portanto, importa de referir que isto já ultrapasse muito aquilo que estava no início do nosso mandato, que eram 45 pontes e pontecas que havia e neste momento já temos passagens de 94. Portanto, já fizemos mais do dobro daquilo que foi feito nos últimos anos. Estas pontes são pontes que estão a ser doadas por duas empresas, nomeadamente a cerâmica do Cafumpe e a Enxope Madeiras. E nós do nosso lado, portanto, estamos a criar condições para que num futuro próximo possamos trazer pontes em Betão para estes sítios. Não só pontos para passar pessoas, mas pontos também para circular viaturas. Quando chovia, os nossos munícipes tinham dificuldade em se deslocar. É um sítio, é uma escola perto. Os alunos deste lado, quando chovia muito, não conseguiam passar para aquele lado. Portanto, nós temos que trabalhar, temos que trabalhar cada vez mais. Nós temos que criar cada vez mais condições. É isso que nós prometemos, que é dar uma melhor qualidade de vida a todos os munícipes. E, portanto, estas passagens é dar também uma melhor qualidade de vida aos munícipes.